Olá, nessa aula nós vamos falar sobre definições, conceitos básicos e classificação dos documentos. Vamos lá? Aqui nós temos um conceito bem simples, bem básico do que é um documento. Então diz que documento é a informação registrada em um suporte. Então registrado em algum meio, pode ser registrado em papel, registrado em vídeo, tem várias formas aí de você registrar informação e isso vira um documento. Então para que o documento exista são necessários dois elementos. Primeiro a informação, que é o conhecimento, a mensagem, a ideia que se deseja transmitir e o suporte, que é o material físico em que está registrada essa informação. Então a gente fez aqui um esquema para vocês de que a informação mais o suporte vai gerar um documento. Então aquela informação que foi registrada em um material físico, ela vai formar um documento. E aí a gente pode se perguntar se todo documento ele pode pertencer a um arquivo. E aí é muito interessante porque segundo a lei 8.159 de 91, nós vamos ter uma aula específica sobre essa lei, que é a lei que trata da política nacional de arquivos. Segundo essa lei, para que um documento ele componha um arquivo, é necessário que ele tenha sido resultado, consequência de uma ação referente à atividade de uma instituição. Então o documento de arquivo, ele deve ser capaz de provar, testemunhar, que uma determinada atividade administrativa, né, daquele órgão específico, daquela instituição, realmente aconteceu. Então um exemplo que a gente pode dar, pessoal, é a assinatura mensal de livros. Então digamos que um órgão, ele faz a assinatura mensal de livros, né, então todo mês chega um livro lá para aquele órgão. Esse livro, ele não vai ser um documento de arquivo, né, porque ele não é, ele não foi um documento resultante daquela atividade administrativa que foi comprar aquela assinatura mensal, né, Então ele foi adquirido, aquele livro foi adquirido pelo órgão. Mas o que que é o documento de arquivo, né, que vai constar lá no arquivo, que vai comprovar que aquela assinatura mensal de livros, ela foi realizada por aquele órgão? A gente vai ter uma nota fiscal, isso é um documento de arquivo, a gente vai ter um contrato, né, um contrato de assinatura, né, ou um contrato de adesão a essa assinatura mensal, também é um documento de arquivo, um comprovante de pagamento, também é um documento de arquivo. Então pela lei 8.159, que trata da Política Nacional de Arquivos, um documento, ele vai constar de um arquivo, desde que ele consiga provar ou testemunhar que ele foi gerado, ou que ele é proveniente de uma atividade administrativa daquele órgão, né, então esse exemplo da assinatura mensal de livros, eu acho que consegue clarear um pouco essa questão, né, porque o livro que foi adquirido, ele não é um documento de arquivo, mas uma nota fiscal, um comprovante de pagamento, uma assinatura de contrato ou de adesão àquela assinatura mensal, consegue provar e testemunhar que aquela atividade administrativa, que foi uma atividade de compra, né, de aquisição de uma assinatura mensal de livros, realmente aconteceu. Então aqui a gente tem essa definição do que é o documento, né, que é a informação que se quer transmitir registrada em um suporte. Então informação mais suporte é igual a documento, tá, então essa é a definição mais simples, né, mais básica que a gente tem do que é um documento. Agora a gente vai entrar aqui no próximo slide na classificação dos documentos, que é o assunto principal aqui da nossa aula, né, porque muitas questões tratam da classificação dos documentos, então não exploram tanto a definição do que é um documento, né, eles podem explorar essa questão de se todo documento consta de um arquivo ou não consta, né, pertence a um arquivo, mas geralmente essas definições, elas são mais cobradas em questões que tratam da própria lei da política nacional dos arquivos. Então vamos aqui falar sobre a classificação dos documentos, né, nós temos essas quatro classificações, que é quanto ao gênero, quanto à espécie, tipologia, forma e formato e quanto à natureza do assunto e nós vamos ter, a partir desse slide a gente vai tratar especificamente de cada uma dessas classificações. Primeiro, quanto ao gênero, a gente vai ter os documentos escritos ou textuais, os documentos cartográficos, iconográficos, filmográficos, sonoros, micrográficos e informáticos. Quanto à espécie barra tipologia, a gente vai ter, um exemplo, uma certidão, certidão é espécie, certidão de nascimento é o tipo de certidão, a gente vai falar direitinho sobre isso. Quanto à forma e o formato, o estágio de preparação desse documento identifica a forma e o formato é o aspecto físico com que esse documento vai ser apresentado. E quanto à natureza do assunto, que é a classificação que costuma aparecer mais em prova, a gente vai ter os documentos que são ostensivos e os documentos que são classificados como sigilosos. Então vamos ver cada uma dessas classificações separadamente. Então primeiro a gente vai ver a classificação dos documentos quanto ao gênero. Então são espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o que? O suporte, que é o material físico onde está registrada aquela informação e o formato. O gênero é baseado no sistema de signos, que é a linguagem utilizada na comunicação de um documento. Então os documentos, quanto ao gênero, eles podem ser textuais. Já autoexplicativo, né? São aqueles documentos que contêm informação em formato de texto. Então a gente vai ter aí contratos, nós vamos ter atas, então atas de reunião, atas de processos licitatórios, a gente vai ter os editais, certidões também são exemplos de documentos textuais. Nós vamos ter os documentos sonoros, né? Sonoros vem de som, então são registros fonográficos e aí a gente vai ter como exemplo, as escutas telefônicas, nós vamos ter as fitas áudio magnéticas, são exemplos aí de registros sonográficos. Nós vamos ter os CDs, sim, nós vamos ter as chamadas fitas, fitas cassete, né? Alguns de vocês aí nem vão saber o que é isso, mas já existiram em algum momento aí da nossa história. E aí é importante, né? A gente parar e pensar, ah, mas a gente tem tecnologia, né? Por que que a gente não tem esses documentos sonoros, né? Esses registros fonográficos em mídias digitais? Nós temos, só que nós não podemos esquecer que existem documentos de arquivos que foram produzidos e recebidos há muitos anos atrás, né? Então a gente não pode pensar somente nos documentos que estão sendo produzidos a partir de agora, a gente precisa pensar nos documentos existentes e muitos documentos que fazem parte de arquivos permanentes, né? Que são aqueles arquivos que têm um valor cultural, um valor histórico, ainda estão no seu formato original, né? A informação nesses registros sonoros, eles podem ter sido transportados para mídias digitais, né? Para serem preservados, mas eles existem ainda no seu, na sua forma original, tá? Então não vamos ficar pensando somente nas tecnologias existentes, a gente não pode esquecer dos documentos que foram produzidos no passado, tá bom? Que são classificados como documentos, quanto ao gênero, como sonoros e esses documentos sonoros foram produzidos em CDs, em fitas cassete ou como eu coloquei aqui, em fitas áudio magnéticas. Nós temos as escutas telefônicas que ainda são realizadas ainda hoje, mas nós temos escutas telefônicas que foram utilizadas em processos antigos, em processos que não foram, que foram recolhidos a arquivos permanentes, tá bom? Então vamos pensar em documentos e quando a gente fala de arquivos documentos também, pensar sempre nos que estão sendo produzidos e naqueles documentos que foram já produzidos em épocas passadas. Voltando aqui para o nosso slide, nós vamos ter os documentos classificados quanto ao gênero, que são os documentos cartográficos, que vão conter aí representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia. Então a gente está falando aí de mapas, quando a gente fala de representações geográficas, a gente pode falar também das plantas, das plantas aí de engenharia ou plantas arquitetônicas, são exemplos aí de documentos cartográficos. Filmográficos são as películas cinematográficas e as fitas magnéticas também. Nós vamos ter os documentos documentos iconográficos, que são aqueles documentos em suporte sintéticos, papel emulsionado ou não, contendo imagens estáticas. Então quais os exemplos de documentos iconográficos? A gente vai ter as fotografias, então as fotos, nós vamos ter gravuras, nós vamos ter gravuras, nós vamos ter também desenhos, nós vamos ter quadros, tudo isso são exemplos de documentos iconográficos. Vamos ter os documentos micrográficos, que são documentos em suporte fílmico para micro reprodução de imagens. Então o exemplo são os microfilmes. Vamos ter também aula específica sobre microfilmagem e sobre a legislação que trata de microfilmagem também aqui no Brasil. E temos, por último, os documentos informáticos, que são aqueles documentos criados, armazenados e utilizados em computador. Então nós vamos ter aqui as famosas planilhas, nós vamos ter aí os modernos dashboards, são tudo exemplos de documentos informáticos, porque foram criados, armazenados e utilizados em computadores. Outra classificação que nós temos, pessoal, é quanto à espécie e tipologia. Então os documentos, eles são classificados de acordo com o seu aspecto formal, que é a aparência que assume com as informações, e a sua função, que é o objetivo para o qual o documento foi produzido. Então quando a gente fala de espécie, nós estamos tratando do aspecto formal. E quando nós estamos falando de tipologia, nós estamos falando do seu objetivo, da sua função. Então um exemplo para ficar mais claro para vocês é essa classificação quanto à espécie e à tipologia. Digamos que a gente tenha aqui um contrato. Contrato é uma espécie documental. Certo? Então uma espécie documental, o contrato. O contrato, ele vai possuir informações que são básicas, que identificam esse documento como sendo um contrato. Então o que o contrato ele tem como básico, né? A identificação das partes, que são os signatários. Ele vai ter uma cláusula lá que vai tratar de objeto, vai ter condições de pagamento, vai ter uma cláusula que vai tratar de vigência, vai ter cláusula que vai tratar de rescisão. Existem outras cláusulas, mas vamos pegar essa como as principais, digamos assim, né? Que praticamente, praticamente não, todos os contratos, né? Espécie documental contrato vai ter identificação de partes, objeto, condições de pagamento, vigência, rescisão. Contrato, espécie documental. Para saber a tipologia desse contrato, é preciso que a gente acrescente o quê? Que a gente acrescente a ele uma função, que é o objetivo desse contrato. Então se eu quero assinar um contrato com alguém, esse contrato é para quê? E aí vem a tipologia. Eu vou ter, eu posso ter um contrato de aluguel, eu posso ter um contrato de compra e venda, eu posso ter um contrato de prestação de serviços. Então acho que aqui ficou mais claro para vocês essa classificação quanto à espécie e tipologia. Então eu tenho a espécie documental contrato, e esse contrato, ele pode ser, de acordo com o objetivo, ele pode ser um contrato de aluguel, ele pode ser um contrato de compra e venda, ele pode ser um contrato de prestação de serviço, ele pode ser um contrato de locação de carro, ele pode ser um contrato de patrocínio. Então aqui a gente consegue identificar bem essa classificação quanto à espécie e à tipologia. Eu dei um exemplo de um contrato, mas poderia ser, por exemplo, uma certidão. A espécie documental é certidão. Qual é a função, qual é a tipologia dessa certidão? Qual é o objetivo? Eu posso ter uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, uma certidão de nascimento. Então casamento, óbito, nascimento é o objetivo daquela certidão. Então aqui a gente consegue deixar mais claro essa classificação quanto à espécie e à tipologia. Vamos ver uma próxima classificação que é quanto à forma e o formato. Quando a gente fala da classificação quanto à forma, ela está relacionada ao estágio de preparação e transmissão dos documentos. Então a gente vai ter como exemplo um rascunho, uma minuta, então pode ser uma minuta de um normativo, de uma portaria, de uma instrução normativa, uma minuta de projeto de lei. A gente pode ter o próprio documento original, como a gente pode ter também uma cópia. Então essa é a classificação quanto à forma. Está relacionada a esse estágio de preparação e de transmissão dos documentos. A classificação quanto ao formato. Os documentos são classificados de acordo com a natureza do suporte e o modo como ele foi confeccionado. Então a gente vai ter como exemplo livro, caderno, um folder, tudo isso é uma classificação do documento quanto ao seu formato, de acordo com a natureza do suporte e o modo como ele foi confeccionado. Essa é mais uma outra classificação. E a gente vai ver aqui a classificação mais cobrada em prova, que é a classificação quanto à natureza do assunto daquele documento. Então os documentos, eles podem ser classificados como ostensivos ou ainda ordinários. Esse é um outro nome dado aos documentos ostensivos. E os documentos podem ser classificados como sigilosos. Quando a gente fala de documentos ostensivos, são documentos que podem ser divulgados sem prejuízo à administração ou então a terceiros. Então são documentos que não possuem informações que são estratégicas e nem informações de teor pessoal. Então eles podem ser divulgados aí sem prejuízo à administração ou a terceiros, porque eles não possuem informações estratégicas nem são documentos de teor pessoal. E qualquer pessoa pode consultar esses documentos que são classificados como ostensivos ou ordinários. Já os documentos sigilosos são aqueles documentos de acesso restrito. Eles requerem medidas de segurança especiais para custódia e também para proteção. Duas informações importantes, pessoal, quando a gente fala em documento sigiloso. Primeiro, os documentos, eles podem ser classificados como sigilosos aí no contexto da segurança ao acesso. e aí eles são classificados como sigilosos e de acordo com o grau de sigilo. Eles vão receber um grau de sigilo e de restrição de acesso. E esses documentos que foram classificados como sigilosos, eles podem ser desclassificados como sigilosos. Ou seja, eles podem se tornar ostensivos. Então é quando esse grau de sigilo e de restrição de acesso que foi atribuído ao documento, ele é retirado. E ele é retirado por quem? Por uma autoridade competente para liberar a consulta desse documento, seja no todo ou então em parte. Então não existe, existe a possibilidade de você classificar um documento como sigiloso, mas uma autoridade competente achar que, e esse achar não é de assistismo, tá pessoal? Ela ter ali a certeza, vamos falar assim que é melhor, né? Por algum motivo legal, tudo certinho, ela entende que esse documento, ele precisa ser desclassificado, ou seja, ser retirado o grau de sigilo dele para que ele possa ser consultado no todo ou em parte. Isso pode acontecer em processos, né? Um juiz entende que aquele documento, né? Que está classificado como grau de sigilo, ele precisa, que esse sigilo não exista mais, né? Ele precisa ser desclassificado, esse documento, né? Não seja mais sigiloso para que ele possa ser consultado no todo ou em parte para poder compor um processo, a informação compõe o processo de alguma forma, tá bom? E existe um outro caso que é o seguinte, quando um documento, né? Ele pertence a um processo, a um dossiê, né? Ele pertence a um conjunto de documentos e esse documento específico, ele recebe um grau de sigilo, todo aquele conjunto de documentos que ele compõe, né? Que ele está dentro daquele conjunto de documentos também se torna sigiloso. Então, não existe num processo apenas um documento que seja sigiloso. Quando existe isso, né? Quando um documento apenas dentro de um processo, ele é classificado como sigiloso, todo o processo se torna sigiloso também. Esse é um primeiro caso. Segundo caso, digamos que a gente tem um processo onde dois documentos foram classificados como sigilosos, mas em graus diferentes de sigilo. O que que acontece? Todo o processo, ele vai ser considerado sigiloso e classificado como sigiloso no maior grau de sigilo do documento que recebeu o maior grau de sigilo. Então, digamos que tenha um documento que foi classificado com um sigilo mediano e outro com um alto sigilo. Nós vamos ter depois aulas específicas sobre isso, a gente vai usar a nomenclatura correta, né? Mas para esse início de conversa sobre a classificação de documentos como sigilosos, a gente vai tratar dessa forma. Então, o documento A recebeu um grau mediano de sigilo. Foi classificado com um grau mediano de sigilo, um documento B com um grau maior de sigilo. O processo que possui esses dois documentos, ele vai ser todo classificado pelo maior grau de sigilo, que é o grau de sigilo do documento B. inclusive o A, né? Então, todo aquele, porque ele compõe aquele processo também, tá? Então, é importante a gente saber isso. Um documento foi classificado como sigiloso, todo o processo passa a ser sigiloso também. Dois documentos classificados como sigilosos dentro daquele processo, o processo todo vai ser classificado como sigiloso de acordo com o documento que recebeu o maior grau de sigilo. Certo? Vamos voltar aqui para a nossa aula, porque agora nós vamos fazer questões relacionadas ao que nós vimos na aula hoje. Então, nós temos aqui uma questão da Fundatec de 2024 que pede para a gente analisar essa figura. Então, a gente tem uma gravura aqui que foi criada há 190 anos e que continua sendo replicada por toda a parte. Essa gravura se chama A Grande Onda de Kanagawa e foi produzida por Katsushika Hokusai. Espero que seja assim a pronúncia. Segundo o Paz, lá na publicação dela em 2012, essa gravura é um dos exemplos da categoria dos documentos classificados como. E aí vem as alternativas para a gente. Letra A. Filmográfico? Não, né, pessoal? Filmográfico, o próprio nome diz que se trata de filmes, vídeos e outras formas de registro de vídeos, né? Registros visuais em movimento, digamos assim. Então, filmográfico não é a classificação correta para essa gravura, né? Então, letra A está errada. Letra B. Micrográfico? Micrográfico são aqueles documentos reproduzidos em microfilme. Também não é o caso da nossa gravura. Letra C. Iconográfico? E aqui a gente marca a letra C como a resposta da nossa questão. Porque gravura é um exemplo de documento iconográfico, sim. Assim como quadros. A gente vai ter também os cartazes. Nós vamos ter as fotografias. São exemplos aí de documentos classificados como iconográficos. Vamos ver o que diz a letra D. informáticos? Também não é porque documentos informáticos são aqueles criados ou armazenados em computadores. A gente vai ter as planilhas, nós vamos ter os dashboards, nós vamos ter também as bases de dados. Então, bases de dados também são exemplos aí de documentos informáticos. letra E, textuais. O próprio nome diz, são aqueles documentos que possuem textos. Então, a gente vai ter livros, nós vamos ter memorandos, ofícios, atas, tudo isso são exemplos de documentos textuais. Letra E não responde a nossa questão. Continuamos aqui e confirmamos que a resposta é a letra C. Documentos classificados como iconográficos. Próxima questão. Instituto Consulplan 2024, uma questão de múltipla escolha, diz para a gente o seguinte, o arquivista, no exercício das suas atividades lá na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Getibá, em situação hipotética, localiza nos fundos arquivísticos da Prefeitura, documentos que necessitam de restrição de acesso em razão da natureza do conteúdo. Os supostos documentos são denominados, aí vem, as alternativas para a gente. Então, informações importantes aqui no enunciado. Ele localizou documentos que necessitam de restrição de acesso em razão da natureza do conteúdo. Natureza do conteúdo é uma, é um tipo de classificação de documentos. Letra A, privados. A gente sabe que documentos privados são aqueles produzidos por pessoas físicas ou instituições privadas. Então, não é, não é a classificação que a gente está procurando em razão do conteúdo. Ele é tido como privado porque foram pessoas físicas ou instituições privadas que criaram, que geraram esses documentos. Então, letra A está errada. Letra B, documentos sigilosos? Bom, por que um documento ele é classificado como sigiloso? Porque tem alguma coisa no conteúdo dele que não pode ser acessível a todas as pessoas porque precisa ter o seu acesso restrito. Então, letra B, sigilosos, resposta da nossa questão. Letra C, correntes. Documentos correntes são aqueles que estão em uso frequente, aqueles que compõem os arquivos correntes que a gente viu na nossa aula anterior. E são aqueles documentos que são de uso frequente da organização, que as entidades, os órgãos, as instituições usam no seu dia a dia. Então, não tem nada a ver com o conteúdo. Letra D, autênticos. Autênticos são aqueles documentos genuínos, que comprovam a veracidade do que está sendo informado nele. Não implica diretamente em restrição de acesso. A informação ali, ela é autêntica, ela é verdadeira, mas o fato dela ser verdadeira não quer dizer que ela pode receber uma restrição de acesso. Não tem nada a ver com a natureza do conteúdo. Letra D, também a gente elimina, confirmamos que a resposta da nossa questão é a letra B. Vamos fazer mais uma questão de múltipla escolha, avança SP 2024, que diz o seguinte, ao elaborar um documento oficial, é importante saber identificar qual o seu nível de abrangência ou de restrição, ou seja, esse documento, ele pode ser acessível a todas as pessoas ou ele precisa ter o seu acesso restrito. E aí vem a pergunta, assim, com base a esse nível de abrangência e ou restrição, qual é o teor de um documento ostensivo? Vamos lá para as nossas alternativas. Letra A, documento ostensivo, ele é de conhecimento do público em geral e deve ser disponibilizado para consulta sem restrições? A gente já vem aqui e marca diretamente a letra A como a nossa resposta aí, né? Mas a gente quer conhecer aí o que a banca colocou nas outras alternativas para ver se tem alguma outra que a gente poderia ficar em dúvida, né? Mesmo a letra A já trazendo o conceito certinho do que é documento ostensivo. Vamos lá para a letra B. Conhecimento do público em geral, ok, sendo acessado apenas pelos interessados e por agentes públicos das unidades nas quais será tramitado. Bom, a gente já vê aqui que é um documento do público em geral, de conhecimento do público em geral, mas tem uma restrição de acesso aqui. Se tem uma restrição de acesso, não é um documento ostensivo. Então, letra B está errada. Letra C, requer rigorosas medidas de segurança, cujo teor deve ser exclusivamente do conhecimento de pessoas credenciadas, ou seja, agentes públicos diretamente ligados à sua análise. A gente vê aqui que essas rigorosas medidas de segurança e que há uma restrição ao conhecimento do teor desse documento. Somente pessoas credenciadas podem ter acesso. Então, letra C, está tratando de documentos que têm algum grau de sigilo, documentos sigilosos. Então, letra C, está errada. Letra D, conhecimento restrito a um determinado departamento, sigiloso também. Se tem restrição, não é documento ostensivo. Letra D. Letra E, conhecimento controlado por senha. Bom, só pelo fato do conhecimento ser controlado aqui por uma senha, existe algum tipo de restrição de acesso a esse documento. Vocês concordam? Somente quem tem a senha vai poder acessar o documento. Portanto, não pode ser um documento ostensivo. Confirmamos, então, que a letra A é a resposta da nossa questão. Mais uma questão, agora de certo e errado, da Quadrix 2023, diz o seguinte, com base nos princípios e nos conceitos arquivísticos, julgue o item. Consideram-se documentos ostensivos aqueles cuja divulgação pode causar prejuízos à administração pública. Errado, né, pessoal? Documentos ostensivos, eles são de livre acesso, qualquer pessoa pode ter conhecimento desse documento e se ele é de livre acesso, ele pode ser divulgado livremente. Se ele pode ser divulgado livremente, ele não causa prejuízos à administração pública. Esse prejuízo, ele poderia acontecer se esse documento fosse sigiloso. Independente do grau de sigilo, ele poderia causar prejuízo à administração pública se ele fosse de livre acesso a toda e qualquer pessoa. Tá bom? Então, errada a questão. Vamos aqui para a nossa última questão de múltipla escolha do Instituto Verbena 2024. O conjunto de documentos de um arquivo é chamado de que? Letra A, acesso. Não, aqui a gente já coloca como errado, porque acesso é a possibilidade de consulta a documentos. Então, eu tenho acesso àqueles documentos, eu posso consultar os documentos. Então, não é a definição de conjunto de documentos de um arquivo. Letra B, acervo. letra B, correta aqui a nossa questão, a nossa alternativa B, porque acervo é o conjunto de documentos conservados em um arquivo ou em outra instituição geradora de documentos. Letra C, catálogo. Catálogo, pessoal, é um instrumento de pesquisa. Então, não tem nada a ver com o conjunto de documentos. Eu posso ter um catálogo para eu pesquisar um conjunto de documentos? Posso, porque o catálogo vai me trazer resumo, um resumo daquele documento que compõe aquele catálogo, mas catálogo é um instrumento de pesquisa. E letra D, classificação, também não tem nada a ver, porque classificar é você analisar e identificar o conteúdo de um documento. E aí você classifica aquele documento de acordo com aquelas classificações que nós vimos na aula de hoje. Então, o conjunto de documentos de um arquivo é chamado de quê? De um acerto. letra B confirma aí o que a gente marcou como alternativa. E aqui nós terminamos a nossa aula que trouxe conceitos básicos e o assunto classificação de documentos. Um assunto muito importante, muito cobrado em provas. Recomendo que vocês façam os exercícios e nós nos vemos na próxima aula.